Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Max, onde a chuva cai, Itachi Uchiha, Naruto, FitFenit, velho Ai, 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 lá vamos nós, né mano, enfim, 3, 2, 1, play, letra, voz, mix e mastermax, mano Lembrando, hoje às 6 horas tem live, tô fazendo live todos os dias na Anima a partir das 6, final de semana Começo um pouquinho mais cedo aí por umas 3, e é isso, velho Inclusive, a hora que você estiver vendo esse react, eu vou estar em live Me desculpa, mãe, mas sais que eu não sou pra tu mais viver Isso acabou com minha vida E já perdi tudo que eu tinha E eu acabei com tudo que existia ao meu redor Todos aqueles que eu amava foram reduzidos ao pó Esse é o destino que eu aceitei Foi tudo por minha culpa Eu sei, tenho minhas crises, mas não posso pedir ajuda Sempre minhas lágrimas caem junto com a chuva Todos me odeiam, não me encaixo na terra Desde pequenina eu queria fugir da guerra Pra não ver que amo morrer Mas eu tive que escolher Se isso foi certo, eu já nem sei Vivo com a culpa de sorrisos que eu tirei Não dá Acho que chegou no fim Tudo ficou sem cores pra mim Meu destino é ser triste Acho que eu entendi Onde a chuva vai Não precisa me entender Minha condição é que tu pudesse viver Pra quando você crescer Você viesse me ver E vir ao que que me laço as mãos Eu pudesse morrer Não faz uma música assim não, mano Não suporta Não adianta eu me arrepender O tempo não volta Não adianta o quanto eu pense Não existe resposta Não importa o quanto eu lavo E minhas mãos sangue não solta E o covo voou pelas nuvens distantes Choro quando lembro todos os rios de sangue Eu só queria ser uma pessoa amada Mas acabei matando todos que eu amava Lembrei de você Lampanhei-me com Deus Neste corão de mim estarão lástimas Todos meus dias se resumem Lágrimas Nossa, que voz Acho que chegou meu fim Tudo ficou sem cores pra mim Meu destino é ser triste Acho que eu entendi Onde a chuva cai Nossa, não precisava, velho Não precisava fazer uma música assim, mano Ô, mano Vou falar pra vocês A história do Itachi, mano Pelo amor de Deus, cara Eu acho que é uma das histórias mais tristes dos animes, cara De verdade mesmo, cara Tipo, imagina assim, ó Você ter que matar Teu clã inteiro Por causa De um ideal De merda Que os Uchihas tiveram Tá ligado? E daí, tipo assim, ó Você ter que matar o teu clã inteiro Pra você poder salvar o teu irmão Porque não queria que ele Sofresse com isso, tá ligado? Mano Sério E ainda ter que viver como um vilão Não sendo um vilão Tá ligado? E Nossa, cara Aquela cena lá, mano Quando Tá o Itachi Chorando na chuva E daí o Kisame Ele percebe isso, mano Ele fala, tipo Alguma coisa assim Ninjas renegados Choram na chuva Alguma coisa assim Não sei Mas Mano Aquele episódio Acabou comigo, velho Acabou comigo E Sério Itachi, mano Cara, foi realmente, mano Um herói, viu, cara Pelo amor de Deus Imagina suportar Tudo que ele teve que suportar, mano Só pra proteger o irmão Pelo amor de Deus, cara E essa é a maior demonstração de amor Que eu já vi na minha vida, tá Falar pra vocês E Max Max Infinity Que música maravilhosa, cara Vocês conseguiram realmente, mano Passar Toda a dor que o Itachi tem, tá ligado Isso foi muito da hora, mano Foi muito gostoso de ouvir Claro, muito triste, mano Tipo, caiu um cisco no meu olho várias vezes E Nossa Meus parabéns Música muito boa mesmo Vocês são brabo, velho Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau